Será que é tomando ar? É tomando ar sim, olha. Olha, olha, olha. Olha, bem de perto, bem de perto. E olha como ele é na frente. Nossa, é muito grande, Jesus. Aí eu só fico com medo de umas coisas, e os deles comerem o lixo que estão aí e morreram. Nossa, quanto que tem? Eles cocam muito rápido.